Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o mestre Felipe Siqueira, da Tegrecia e Barra Teoflotone. Tamo aqui pra gravar mais um vídeo aí pro canal. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho, comente, compartilhe, compre os nossos cursos e vamos que vamos. Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui um pouco da guarda laçada. Vou mostrar a primeira raspagem mais básica e os conceitos da guarda laçada. Beleza galera? Vamos lá. Pessoal, preste atenção aí. Uma das opções que eu tenho quando eu tô fazendo a guarda aranha é laçar o braço dele. Porque é bem comum você tá na guarda aranha, abrir o espaço e fazer o laço. Então, eu vou explicar isso aqui um pouquinho. É muito mais difícil eu conseguir fazer o laço estando de frente pra ele do que eu estando lateralizado. porque abre, tá vendo, ó? O espaço certinho, ó, pro meu pé entrar. E o ideal é que esse pé vá lá atrás, ó. Nas costas do meu oponente, tá vendo? E o braço dele, a mão dele aqui, fique bem pra dentro. Não tem perigo nenhum de chave de pé aí, porque o braço dele tá preso e o outro também. Então, quando eu corrijo, quando tá bem pego lá e o pé tá lá atrás, quando eu corrijo aqui, ó, como é que ele já começa a ter um desequilíbrio. Tá vendo? Se essa mão fica muito lá pra dentro, eu inverto o lado, ó, e não acontece nada com ele, ó. Ele não muda de lugar. E eu tenho que projetar o meu oponente na raspagem, boa parte da força tem que ser o meu peso. Se esse braço estiver bem conectado, na hora que eu viro o corpo pra cá, ó, ó, como é que ele já começa a ter um desequilíbrio. Então, é importante que eu faça essa laçada bem feita. E de frente aqui, ó, é muito difícil fundar esse pé lá, ó. Se ele fechar o cotovelo aqui, então, é aí que não entra mesmo. Então, é muito comum você começar a guarda laçada da guarda aranha. Tá vendo? E esse ângulo aqui é o melhor ângulo, ó. Tá vendo? E aí, eu posso tirar o meu pé do braço. Posso tirar o meu pé do braço. A tendência aqui é que na hora que eu faço isso aqui, eu abro uma possibilidade pro meu oponente vir exatamente isso, pra esse lado, ó. Tá vendo? Tá preso lá pro lado, porque pro lado de lá ele não tem como ir, porque o pé lá não deixa como se fosse um escudo, ó. Tá vendo? E aí, quando essa perna se aproxima de mim aqui, na hora que ela chega pra ele poder colar, isso, ó. Eu já tô jogando ele pro outro lado. Então, é importante estar bem laçado. Então, na hora que chega aqui a perna perto, vou usar a pegada mais simples, porque tem gente que faz essa pegada por dentro da perna. Tem várias formas. Eu vou fazer a mais simples, que é segurando no joelho. Tá vendo? Então, na hora que o Alexandre começar a querer abraçar a minha cabeça aqui, ó. Isso, ó. Ele caiu com o quadrinho em cima da minha plataforma e o braço dele, ele não tem o braço pra lá. Agora, é só eu ir direcionando. Não é só a perna, não, galera. É o tronco todo, ó. Eu preciso que o meu corpo vá, ó. Aí, eu subo. Tá vendo? Já posso cair até com o joelho na barriga e já passar da guarda. Vou fazer mais uma vez. Pro outro lado, agora. Tô na situação da guarda-aranha. Pé no bíceps. É sempre interessante que você entender que é a lâmina do seu pé aqui, ó. É bom estar na dobra do braço dele. E aí, na hora que você faz isso, ó. Fica um peso lá no braço dele, ó. Tá vendo? Abre o ângulo certinho pra eu entrar com a minha perna e virar o meu jogo. Abrir a possibilidade, passar pra perna e girar ele. Pra lá. Caso eu não queira botar o joelho na barriga, aqui mesmo já tá a possibilidade de abraçar a cabeça, subir, cair lá no sentido. Então, galera, tá lá, ó. Pé no braço, lâmina lá. Saiu. Faça a puxada. Entra, ó. E esse pé tem que entrar lá, ó. Tá vendo? Agora eu ajusto e libero. E libero. Eu tenho que tirar o pé daqui e liberar um lado. Só que eu não vou liberar tudo. Entendeu? Existem outras possibilidades pra eu não deixar escudo nenhum aqui. De passar a minha perna toda pra lá. Caso de ir pra homoplata ou algumas outras situações. Então, aqui não. Aqui eu tô esperando a abraçada de cabeça. Na hora que ela vier, ele toma a raspagem. Tá vendo? Já caiu na posição de domingo. Tranquilo. Tô lá na posição. Beleza, galera? Osss! Tchau.